Produzindo o álcool que tem sido doado em expressivas quantidades ao governo, instituições e a seus funcionários. Estamos trabalhando para que não falte alimento, combustível e energia para o Paraná, o Brasil e o mundo. Muito bem, voltamos ao vivo com o Band Cidade desta sexta-feira. Como a gente prometeu ontem, hoje o nosso convidado é o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, com quem a gente vai trocando uma figurinha aqui. Prefeito, se você souber qual... Eu perguntei para ele fora do bar, se adivinhar qual que é a principal pergunta aqui, que mais está chegando, ele já matou a charada na hora. Prefeito, responde para nós, responde para o Léo Júnior. Quando é que você vai soltar nós de Maringá, prefeito? Olha, quero, Léo Júnior, agradecer essa oportunidade. Claro que é um momento muito difícil, a gente sabe que é um momento em que muitas pessoas estão passando por um sacrifício, mas é necessário, acho que hoje ninguém mais tem dúvidas sobre a necessidade do isolamento. Essas medidas que nós tomamos aqui, eu entendo, Léo Júnior, que são medidas que duram para a população, mas é a única forma de nós passarmos por este momento em menos tempo e com menos problemas, inclusive. Vocês estão vendo o mundo inteiro, gente, o mundo não ia parar se não fosse necessário. O Brasil todo, nós estamos seguindo aí, o ministro da Saúde tem recomendado, agora à tarde o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes fez uma coletiva recomendando o isolamento, então é necessário, é necessário. As pessoas têm que ficar em casa, é difícil? É difícil. Mas vai passar, vai passar rápido, nós vamos vencer, se Deus quiser, e com menos resultados terríveis para todo mundo. Prefeito, mas não dá para ter uma ideia, por enquanto, quando é, se nós temos mais uma semana, se seria uma segunda-feira, isso não, essa previsão não dá para ser feita. Olha, Léo, o que eu posso dizer para você é o seguinte, primeiro, passou já o maior tempo, com certeza, hoje está dando 15 dias, nós estamos dois, três dias na frente de vários lugares do Brasil, nós começamos dois dias mais cedo, e com certeza nós sairemos também mais cedo, com resultado mais positivo. Entendi. O resultado positivo é que nós tenhamos estrutura de saúde para suportar. Às vezes a pessoa fala, ah, mas o momento pior, estão falando que vai ser semana que vem, não entrou ainda. Sim, não entrou, por isso o isolamento. O isolamento é para preparar o sistema de saúde, como nós já preparamos aqui em Maringá. Nós não fizemos um hospital de campanha, como vários lugares no mundo e no Brasil estão fazendo, porque nós temos a estrutura física, nós temos o nosso hospital municipal, que ele vai chegar agora a mais 50 leitos de UTI e 150 leitos em normal. Nós levamos internamentos para a UPA Zona Sul, aí nós fizemos a UPA Zona Norte como atendimento exclusivo para o Corona, e criamos cinco UPAs, que são em cinco unidades, que funcionam 24 horas. Então, nós preparamos o sistema, e a única forma de não chegar daqui uns dias, o Léo Júnior, eu, a nossa família, quem está assistindo, a única forma de ele poder chegar e ter atendimento médico, é através do isolamento. Se não, não ia adiantar, você pode chegar com plano de saúde particular, mas não tem leito, como é que vai fazer? Então, essa é a importância. Nós já passamos o pior fase em termos de isolamento, faltam poucos dias, nós estamos alinhados com o Ministério da Saúde, com o Governo Federal, com a Secretaria de Estado da Saúde, também com todos os organismos internacionais. Nós estamos fazendo aqui o que é recomendado mesmo para proteger as pessoas. E aí eu preciso, Zé, nós precisamos, Léo Júnior, as nossas famílias precisam, as nossas crianças, os jovens, adultos, idosos, todo mundo precisa de ajudar. Não é um decreto que resolve a questão do isolamento, o que resolve é cada um ter consciência de que tem que ficar em casa, só sair mesmo se não tiver outro jeito. Ô, prefeito, até porque, prefeito, é um problema mundial, é uma pandemia, não é um negócio isolado, localizado, de Maringá. O mundo está desesperado, não é? Hoje, os Estados Unidos foram 1.500 pessoas mortas hoje. Só hoje, só hoje. Hoje, a Espanha, a Itália, a China, vários lugares do mundo, e onde agiram com o isolamento conseguiram o resultado. E olha que lá na China, vocês estão acompanhando também. A China passou o período, ela foi abrindo aos poucos, e agora já está retomando de novo o isolamento, porque está voltando os casos. Então é muito sério, não ia parar a economia do mundo, tudo, se não fosse necessário. E nós só estamos fazendo aqui em Maringá para proteger a vida. A vida é nosso dom maior, é para ela que nós estamos protegendo. E eu peço a compreensão das pessoas. Não é fácil, aos empresários, eu sei da dificuldade que muitos estão passando, mas também, eu disse desde o começo, está aí, vocês estão vendo, eu disse que os governos iam socorrer as empresas, os empregos, garantir renda. E está aí, o governo federal já soltou três medidas provisórias, o Congresso Nacional aprovou a renda emergencial de R$ 600,00 por três meses. Hoje, o ministro da Cidadania anunciou que o cadastro começa terça-feira, e que pretende pagar rapidamente. Nós daqui em Maringá fizemos também a nossa parte, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto importante, que é o fundo de garantia da Prefeitura. Nós colocamos mais um milhão de reais. Com este recurso, a Prefeitura e a Sociedade de Garantia de Créditos, e assim, em parceria, nós conseguimos uma linha com juros muito abaixo de mercados, para pequeno e micro empresário, e vai emprestar até R$ 30 milhões. Nós suspendemos os tributos municipais do Simples, nós prorrogamos o vencimento do IPTU, nós estamos fazendo tudo o que dá para também ajudar as empresas, porque eu sei que é difícil para todos. O governo federal já colocou bilhões e bilhões e bilhões para a economia, para a garantia do emprego. O governo do Estado também, Ratinho Júnior, já colocou muito dinheiro para socorrer a economia, e nós vamos vencer, Léo Júnior. Pode ter certeza que o pior nós já passamos em termos de isolamento. Entendi. Prefeito, estão me perguntando aqui, só tem uma previsão para liberar as lotéricas, por exemplo, que estão alegando que os bancos estão superlotados. Existe a possibilidade? O banco não está superlotado porque não mudou o movimento em banco, na prática. Entendi. A presença, o atendimento presencial em agência bancária era já muito, 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 muito pouco. Entendi. É o caixa eletrônico que continua funcionando normal. A caixa econômica está fazendo o pagamento dos benefícios. Por que nós não liberamos lotérica? Nós tivemos um exemplo aqui em Sarandi, vocês noticiaram, o prefeito, na boa intenção, abriu a lotérica lá, acho que na segunda, na terça. Em duas horas, ele teve que fechar imediatamente, porque foi um caos. Foram 200 pessoas para a lotérica e muitos idosos. E todo mundo perto, um do outro. Então, quando a gente fala que nós... Tudo do lado, tudo com o lado. Quando a gente não abre e a gente está fazendo isso, é para proteger as pessoas. Você acha que eu não queria que tivesse tudo funcionando normal? Claro que a gente queria. Ninguém está querendo passar por esse momento. Mas é uma coisa que ninguém esperava e temos que nos preparar para isso, para não ser o pior. Então, assim, nós estamos conversando, nós temos um grupo muito técnico. Nós não estamos tomando medidas nem isoladas e nem sem respaldo técnico. Então, todas as medidas têm respaldo técnico. E claro que nós vamos preparar a retomada. Acredito que nos próximos dias nós vamos fazendo a retomada, mas gradativa, gradativa e com segurança. Não adianta fazer Francisco Beltrão, Leandro. A prefeitura fez a mesma coisa. Abriu lá. Lá aconteceu duas coisas. No outro dia, acho que dois dias depois, eles voltaram atrás e tem um outro complicador em toda essa história. Complicador não. Tem uma realidade. O Ministério Público recomenda às cidades, aos prefeitos, para só mudar os decretos com embasamento técnico. Então, o Ministério Público recomendou e não vai aceitar a cidade nenhuma o prefeito voltar atrás porque ele quer voltar atrás. Então, em todas as medidas, é preciso parecer técnico justificando por que foi tomada aquela medida e por que está abrindo. Então, você veja que é muito sério. Entendi. Agora, um detalhe interessante, porque se o mundo todo está preocupado com isso aí, então, os gestores, prefeito, governador, presidente da República do mundo inteiro, a missão é muito mais séria, é muito mais embaraçosa. Porque você tem que tomar algumas decisões que vai agradar um tanto e vai desagradar os outros. Eu estou falando isso aí por conta do decreto. Prefeito, estão perguntando para mim aqui o negócio de água e luz. Não é contigo, é o Estado, né? Tem como não cobrar agora e tal? É bem, mas está caminhando para isso. Já saiu a recomendação da ANEL, que é a Agência Nacional que comanda o setor elétrico no Brasil. O governador aqui já anunciou alguma coisa em relação àquela trifa mínima também para suspender os cortes. Eu acho que isso vai acontecer com toda certeza. Nós fizemos aqui na prefeitura tudo que está ao alcance da prefeitura. Nós estamos entregando cestas básicas, compramos uma quantidade muito grande, tudo pela assistência social, organizado. Nós já estamos entregando também um cartão com o Vale, um auxílio de alimentação. Já foram muitos desses cartões. Nós estamos dando apoio. Tem muitas entidades, igrejas, igreja católica, igreja evangélica, demais entidades ajudando voluntariamente na entrega, inclusive, das cestas básicas. Porque tem muita gente que não consegue nem sair de casa para pegar a cesta. Nós estamos levando nas casas até. Nós estamos fazendo isso com uma mega operação, com o apoio de todo mundo. Então, eu acredito que com o pagamento, a partir da semana que vem, já, segundo, o Ministério da Economia anunciou hoje e o Ministério da Cidadania. O cadastro, para quem não tem cadastro, olha, isso acho que é importante, saiu agora há pouco. Como é que a pessoa vai receber os R$ 600? Eu, na minha rede social, pode acompanhar, quem acompanha lá, eu estou colocando essas informações. O Luiz Ismael, no site da Prefeitura, são essas informações oficiais. Mas é o seguinte, em modo geral, as pessoas já participam de um cadastro único. Esse cadastro único do governo federal, ele é usado para pagar o Bolsa Família, para programas de habitação popular, o BPC, que é um benefício para as pessoas com deficiência. Então, as pessoas já estão nesse cadastro único. Então, a grande maioria esmagadora está no cadastro único. Aí, essa pessoa só precisa confirmar. A partir de terça-feira, no site do governo federal, eles vão disponibilizar um cadastro para receber os R$ 600. Se a pessoa já é cadastrada no cadastro único, nem precisa. O sistema já vai mostrar que ela é cadastrada. E se a pessoa não for cadastrada, nunca fez isso, aí ela vai preparar, na própria internet, a declaração, a autodeclaração. E, a partir dali, o governo vai liberar, então, os R$ 600. Eles vão usar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que são os dois bancos públicos, e também a rede bancária. Então, as pessoas podem se tranquilizar, está tudo regulamentado. Que vai dar tudo certo. Terça-feira começa. Está encaminhado. É hoje? Prefeito, não sai daí, não. Fica aí. Eu só vou falar dos merchan ali. Você toma uma água e a gente volta na sequência. E eu sei que o prefeito já tem os números atualizados do corona de hoje, ou de sexta-feira. Sim. Então, eu só vou para o merchan e a gente volta na sequência. Toma uma aguinha aí. Vamos lá. Nós estamos falando com o prefeito de Maringá, o Ulisses Maia, que está na casa dele. Até por recomendação, se é que ele, prefeito, está pedindo para todo mundo ficar em casa, como é que ele vem para a televisão, sai para a galera? Não dá. Então, tem que dar o exemplo. Então, a gente vai falar com ele já já. Atenção, a Uningá é hoje a melhor instituição de ensino superior de Maringá e região. E pelo oitavo ano consecutivo, obteve nota 4, de acordo com o índice geral, de cursos. Para a composição do IGC, é levado enquanto corpo docente qualificado, avaliação da infraestrutura de laboratórios, entre outros itens. Vale lembrar que em 2020, a Uningá completa 20 anos, oferecendo a melhor formação. Venha fazer parte da melhor instituição de ensino superior de Maringá. Roda. Venha para a Uningá. Faça o vestibular agendado e estude com crédito estudantil garantido em 50% do valor das mensalidades. Cursos de graduação em todas as áreas do saber. Nas modalidades presencial e à distância. Inscrições abertas em uningá.br. Uningá, a melhor formação. Uningá, o futuro é aqui. Tá certo? O Uningá. E tem o Uningá Crede. Dá uma entrada lá para você obter todas as informações lá. Tá certo? Nós estamos falando com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, ao vivo. Mas antes da gente voltar com ele, deixa eu falar para você. Muita gente quer ir à missa, está com saudade da igreja, está com saudade da celebração, está com saudade do padre. Mas cadê? Não sabe como é que vai fazer. Ó, você pode entrar nas redes sociais da igreja, da arquidiocese, para você assistir. Até porque semana que vem é a Semana Santa, né? Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, Santa Missa, às nove e meia da manhã. Tudo pela internet, pelo celular, pelo computador na sua casa. Segunda, terça e quarta-feira, Santa Missa, às 19h. Quinta-feira, quinta-feira Santa, Ceia do Senhor, às 19h30. Após a missa, Vigília Eucarística, até às 21h30. Sexta-feira Santa, a Vigília, das nove da manhã, às 10h. E a Paixão e Morte do Senhor, às 15h. Tudo pela internet, tá? Você pode ficar sossegado, porque esse ano você não vai ter que confessar. É essa que você estava com a cabecinha quente, né? Então, se livrou dessa. Olha lá, ó. E sábado, Santo, Vigília Pascal, na noite de Santa, às 19h30. A gente vai falando durante toda a semana aí, tá? E domingo, da Páscoa, na Ressurreição, Santa Missa, às nove e meia. Domingo de Ramos, tá? Tudo pelo celularzinho ou pelo computador em casa. Já, já a gente vai falar com o prefeito Ulisses Maia, que vai trazer os números de hoje. E um dado interessante, que é bom em casa você ficar preocupado. O Vale Sorte lançou a edição especial solidária para continuar contribuindo com a Santa Casa. E neste momento tão difícil. Compre o seu por apenas R$ 5,00 através do site. Entra lá no site ou do aplicativo. Chama seu neto, chama o filho, chama os jovens para te ajudar. www.valesorteparaná.com.br Se tiver dúvida, chama através do WhatsApp. 99-110-2280. Roda! O Vale Sorte está seguindo as recomendações das autoridades e tomando todos os cuidados, assim como você está fazendo em casa. E agora você pode comprar o seu certificado solidário através do nosso novo site, pelo aplicativo que aceita boleto bancário e também nos pontos de vendas autorizados. Confira o que te espera. R$ 5,00 do primeiro ao terceiro prêmio. Um Chevrolet Montana no quarto prêmio. E 10 prêmios de R$ 1,00 no giro da sorte. Compre o seu pelo aplicativo, pelo site, sem sair de casa ou através dos pontos de vendas autorizados. Vale Sorte Solidário. Contribua com a Santa Casa com apenas R$ 5,00. Tá certo. E no último sorteio foram sete ganhadores que compraram através da internet. A sorte está perto de você. Compre por R$ 5,00 somente. Vai ajudar a Santa Casa e vai ter a possibilidade. Você compra num aplicativo que você vai puxar no seu celular ou pelo site. É muito fácil. Tá certo? Vamos lá. Nós estamos falando com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que está na casa dele. Nós estamos fazendo uma videoconferência e você pode acompanhar a gente. Você pode mandar perguntas e nós estamos interagindo. Quando a gente fala aqui, prefeito, vamos ver se o prefeito vai concordar comigo. Tantos casos positivos. Aí a pessoa fala, mas só isso? Mas nós temos que imaginar que esses positivos que chegaram lá e foram feitos o exame e tal, passou por um punhado de gente. Então, rapidamente, esses casos positivos vão triplicar, se for pela lógica. Porque às vezes a pessoa é o assintomático, ele está passando sem ter sintoma. Ele não espirrou, não teve dor de garganta, ele não teve nada. Mas ele está transmitindo. Então, por isso que a gente fica muito preocupado. Não é, prefeito? Está mais ou menos por aí? Exatamente isso. E também, uma realidade no Brasil e também no mundo, de modo geral, no Brasil, é que não tem teste. Vocês estão acompanhando aí. Não há teste para todo mundo. Se tivessem condições de fazer teste assim em massa, já teriam números melhores no sentido de programar também a retomada. Mas não tem, o presidente, o governo federal anunciou que chegaram essa semana 500 mil testes para o Brasil todo. Aí, 29, parece mil, para o Paraná. E esse vai chegar aqui. Então, na realidade, hoje, o teste basicamente é feito em quem está com sintoma muito sério, muito grave, internado. Esses são feitos os testes. Então, também já está aprovado por todos que 30, 40 vezes mais os números. E é muito demorado. Existe uma fila muito grande para os testes. Então, quando a gente... O resultado de hoje, ele equivale a 5 dias atrás, mais ou menos, 4, 5, 6 dias atrás. Aí você vai falar, mas por que não compra mais? Porque não consegue. Não tem. Vocês estão vendo a guerra que virou no mundo. O Brasil tinha encomendado um monte de equipamento da China, respiradores, máscaras, EPIs, testes. Que a China, Léo Júnior, ela produz 98% dos EPIs do mundo. Você vê que absurdo? É uma coisa impressionante. Como é que deixaram chegar a esse ponto? Bom, aí o Brasil comprou, né? Os Estados Unidos fizeram o quê? Mandaram 23 cargueiros lá. Vocês viram aí, a Band noticiou 23 cargueiros, trouxe tudo na frente e a China acabou cancelando o do Brasil. Aqui em Maringá, nós estamos com o apoio de muitos empresários. Eu quero agradecer esses empresários que estão colocando a mão no bolso, inclusive, tentando comprar também da China. Não chega esses equipamentos, se chegar depois de 30 dias sem garantia. Então, nós estamos tentando. A Prefeitura tem recurso. Nós já compramos alguma coisa, mas não tem no mercado suficiente. Então, os testes, eles são infinitamente menores do que o necessário. Infelizmente, essa é a realidade. Nós conseguimos mais uma outra grande vitória para nós. O governo do Estado credenciou a UEM, o LEPAC, que é o laboratório de análise da UEM. Estão me falando isso aqui na mensagem agora. Impressionante, né? Estão me passando essa mensagem aqui. Isso. Essa máquina, esse equipamento do nosso LEPAC aqui, da UEM, ele consegue em seis horas fazer o teste. O governo liberou, a gente conseguiu. Mas aí tem que comprar reagente. Esse reagente não consegue comprar. Então, é difícil. Então, se a gente conseguir daqui 30 dias, a gente tem que estar, graças a Deus. Aí você fala, mas e agora? E antes? Como é que nós vamos saber se é 80% assintomático? Só tem um caminho. É isolamento. A pessoa vai lá andar no Parque do Engar, às vezes a pessoa reclama, pô, a Prefeitura está ligando de eu andar aqui no Parque do Engar? Olha, uma tosse que uma pessoa dá, o vírus vai longe. Mas vai longe. Lá, quem que vai saber se alguém do lado dessa pessoa aí está andando? É, que nem esse que está andando aí, ó. Olha lá. Entendeu? Olha lá. Quem vai saber se ele não tem? Então, nós estamos tomando essas medidas. É para proteger as pessoas. Hoje, o número de casos saiu agora, o nosso boletim. São 25 casos positivos. Ontem eram 22. 25 positivos. 25 positivos em Maringá. Tá. Aí, nós temos suspeitos em acompanhamento. Qual é o caso suspeito? O que entra como suspeito? Entra todos aqueles que têm sintoma. Pode não ser o coronavírus e pode ser. Somente o teste daria essa certeza. Correto. Então, quando a pessoa aparenta estar com sintoma do corona, que inicialmente é muito parecido com a gripe, o que que acontece? A Secretaria de Saúde já lança como notificados, como suspeitos. Aí, nós fazemos o acompanhamento. Entendeu? Tanto... Porque é o seguinte, quem está com sintoma tem que obrigatoriamente ficar isolado. Isso é uma obrigação. 14 dias de isolamento. É uma responsabilidade que ele tem que ter, né, prefeito? Porque ele, sabendo que ele está na dúvida, como é que ele vai ficar perambulando para lá e para cá? Né? Primeira coisa é que ele pode contaminar a própria família. Então, o isolamento, nesse caso, é dentro da própria casa, com a própria família. Então, suspeitos em acompanhamento, nós temos 592. 592, né? Desses totais, desse total de 592, nós temos 38 internados. Então, desde crianças e adultos, em UTI ou enfermaria, ao todo 38. No geral, notificado com sintoma, nós já chegamos a 912. 912 pessoas com acompanhamento. Com sintoma. É, com sintoma. Aí, acompanhado. E aí, nós já encerramos, desse total, nós já encerramos 257 casos encerrados. Como que encerra um caso? É, exatamente. Pergunta que eu ia te fazer. Quando a pessoa cura, né? A pessoa cura, ela ficou doente, ela foi para o hospital, ela está na UTI. A hora que ela sair, graças a Deus, ela curou, aí o caso é encerrado. E passar o isolamento. O isolamento são 14 dias. Então, deu isolamento, a pessoa tem que ficar isolada há 14 dias. Acabou o sintoma e acabou o isolamento, ele está liberado. Acabou o sintoma, não. Acabou o isolamento. Entendi. Porque o sintoma pode durar 2, 3 dias, 4 dias. Entendi. Tem pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai para a UTI em caso grave. Tem pessoa que, infelizmente, chega a óbito. Graças a Deus, aqui em Maringá foram dois até agora. Três ou quatro no Paraná. Então, esses são os casos. Então, quando vocês veem o nosso boletim, falam, mas o do Estado está diferente. O do Estado, da Prefeitura de Curitiba, eles nem estão divulgando mais os casos que seriam suspeitos por causa dos sintomas. Eles só estão divulgando os suspeitos que fizeram o exame. Ah, é que está a diferença. Só o que tem exame, vai ficar desse tamanzinho. Mas não é real. Não é que não é real. Aí as pessoas vão achar que realmente não é nada. Então, em relação a isso. Bom, basicamente era isso, então, em relação aos números. E outro detalhe, né, prefeito? Uma coisa que a gente não pode esquecer. Que a dengue também não acabou. Então, a gente está focado no noticiário mundial falando de corona, mas nós temos o que nos incomoda também a dengue, que é uma preocupação. Não deixa de ser. Essa semana, né, faleceu uma pessoa em Maringá, com a dengue. Inclusive, é irmão daquele João Bombeirinho, né? Morreu ontem. Ontem, em Sarandi, uma pessoa que trabalhava, inclusive, nas águas lá de Sarandi, foi enterrado hoje. Na verdade, a dengue continua. Nós estamos trabalhando em relação à dengue. Nós conseguimos mais produto para passar o fumacê. Então, o Estado mandou mais mil litros para Maringá. Então, deve começar o fumacê nesse final de semana, possivelmente. Não é o fumacê que resolve. É bom a gente lembrar disso, porque o vírus da dengue, ele já está também em mutação e a grande parte do veneno já não é mais suficiente para combater a dengue. O que tem que combater a dengue é a água parada. Não tem outro jeito. Então, as pessoas têm que aproveitar esse momento e continuar cuidando do quintal. Quero agradecer a nossa equipe da Secretaria de Saúde, as nossas agentes de endemia, as nossas agentes do Saúde da Família, as ACS, estão indo na frente das casas, não entram, mas estão indo na frente da casa para orientar as pessoas. Nós estamos também com home care público. O SUS aqui em Maringá tem home care. Nós temos 10 ou 12 pessoas internadas em casa, que o SUS está indo lá. Nós estamos tentando fazer o máximo possível. Tudo. Não tem nada que existe comprovado cientificamente e recomendado que a gente não esteja fazendo aqui. Até a própria cloroquina, que eu não vou polemizar isso, eu não sou médico, mas o Conselho Regional de Medicina permite agora a aplicação desde que o médico peça. Então, tem casos em Maringá que nós estamos acompanhando. Um acompanhamento médico, né? Tem casos em Maringá, inclusive na UTI, que está... Aí depende do médico e depende também da doença da família. Mas nós também temos a cloroquina, né? Nós recebemos uma doação até de uma farmácia de manipulação, mas nós não estamos divulgando. O que eu quero dizer para você, Léo Júnior, e para a população, gente, confie no nosso trabalho. O nosso trabalho não é achismo, não é decisão isolada, é decisão técnica que vai salvar a vida. Hoje, muita gente, às vezes, fica brava, reclama, mas pode ter certeza, daqui uns dias, todo mundo vai ver que foi importante e necessário esse sacrifício que estamos fazendo. Prefeito, eu estou imaginando, escutando você falando aqui, falei assim, caramba, acho que o Ulisses imaginou tudo nesses quatro anos de administração, menos uma pandemia. Para para pensar que é um negócio muito grave. Estão perguntando aqui, prefeito, com relação às lojas de material de construção, enquadra como os demais comércios, é isso ou não? É, hoje enquadra, né? Aqui não está permitido. Existe uma solicitação desse pessoal que tem loja de material de construção no sentido de se organizar com menos funcionário e fazendo por delivery. Isso está sendo estudado, como eu disse para você, nós temos uma equipe técnica que está analisando cada ramo, como voltar, porque nós não vamos voltar da noite para o dia e sem planejamento. Isso você pode ter certeza, e nem pode. Nós estamos conversando com a indústria também, como voltar, a indústria que não é essencial, porque o que é essencial está funcionando, ligado a alimento, remédio, etc. Mas tem outras indústrias que não, que querem voltar a funcionar. Somente com este planejamento técnico. Com certeza ele tem que ser gradativo, ele tem que ser aos poucos. Senão nós vamos perder tudo o que nós fizemos. Aí não adianta, você já pensou? Volta todo mundo e daqui uma semana fecha tudo de novo. Não dá para ser assim. A gente tem que fazer gradativo, mas com segurança para proteger as pessoas. Essa é a sua preocupação como prefeito, garantir vidas humanas. A gente percebe que a sua intenção é essa, embora divida a opinião. Prefeito, um questionamento que estão me fazendo aqui, que a prefeitura está mantendo algumas obras na cidade, próximo do cemitério. Me mandaram foto de gente trabalhando ali na Mandacaru. Como é que é isso aí, prefeito? Não, não. Não, da prefeitura, não. O que aconteceu com uma única obra, uma única obra que é a da Perimetral com a JK, que também não está trabalhando, porém, na segunda-feira dessa semana, a equipe estava lá para fazer sinalização adequada, porque aquela obra pegou no meio, vocês viram lá que abriu a praça. Verdade. É risco de acidente, é risco seríssimo para o trânsito. Então, aconteceu na segunda ali, na sexta, segunda, aconteceram lá obras de sinalização. E já parou, não tem nenhuma obra da prefeitura. Agora, pode ter obra particular, né? Que a gente sugere que não faça, né? Porque, né, sugere, né? Gente, não pode fazer, vamos cuidar. É, você entende minha posição, prefeito. É que o pessoal fala assim, ô, Léo, mas não pode, mas tinha uma obra lá. Por isso que eu estou fazendo esse questionamento, exatamente, para você esclarecer. A gente fazer à vontade, Léo. É, para o pessoal de casa. Então, voltando a falar de prazo para reabertura, é bom nem falar disso ainda, né, prefeito? Não, eu acho que nós vamos sair rapidamente dessa fase. Como eu disse, a gente trabalhou já para preparar a estrutura de saúde. Porque o decreto é de 30 dias, né, prefeito? É, aqueles 30 dias foi uma data feita de forma, naquele momento, né? Mas eu quero dizer que as prefeituras estão renovando os decretos. A que vence, por exemplo, Sarandir vencia, acho que hoje ou ontem, não sei. Ele já prorrogou ela também. Foi prorrogado até o dia 15 de abril. Nós tivemos uma reunião com 30 prefeitos hoje, né, da Amusep. Nosso presidente Batistão está conduzindo muito bem a Amusep. Então, nós estamos trabalhando em conjunto. Claro que é resguardada a peculiaridade de cada cidade. Exatamente o que eu ia te falar, prefeito. É uma cidade com 3 mil habitantes, não dá para você comparar com uma cidade de 100 mil. Então, mas todos os prefeitos renovaram os decretos, né? E nós estamos seguindo a orientação técnica, inclusive, do governo federal. O governo federal reconheceu. Ontem eu postei até na minha rede social, eu retuitei uma mensagem do ministro Sérgio Moro. Nosso maringaense, né, ele ontem referendou novamente a necessidade da quarentena, do isolamento. O ministro Paulo Guedes, que é um ministro fortíssimo da economia, hoje à tarde, 5 horas, naquela coletiva dele, falou novamente do isolamento. Então, nós não estamos fazendo nada que a gente acha que tem que fazer. É tudo com muita orientação. Agora há pouco, você estava falando aí da programação da Semana Santa das Missas, certo? Léo Júnior, você imagina a igreja, todas as igrejas, sem distinção, né? A igreja católica, que tem mais de 2 mil anos, nunca ela parou, nunca, nunca, é a primeira vez, entendeu? O Papa, pela primeira vez, não sai lá na Capela São Pedro, né? Na Praça São Pedro. Então, gente, é muito sério. Eu quero aproveitar, falando dos padres, quero agradecer padres, pastores, nosso presidente da OPEM, Alexandre Ferraresi, o pastor Alexandre Ferraresi. Tenho falado com ele todos os dias. Eu quero agradecer muitos pastores, orando por Maringá. Nós temos que clamar e pedir a Deus que nos abençoe. É Deus que tem que estar no comando de tudo. Eu sempre fiz isso. Então, eu quero agradecer aos pastores, aos padres. Eu recebo mensagem todos os dias, ligação dos padres, indistintamente. Porque agora, é o que o nosso presidente da República, Bolsonaro, falou na terça-feira, lá no dia 31. Agora é a hora de união. É a hora de união. Nós estamos unidos. Não é a hora de falar de política, de partido, de nada. Agora é a hora de falar de salvar vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem falado muito que existe uma preocupação em Brasília de dividir esse material que está chegando, do exterior, para proporcionar aos estados, às cidades e tal. E você, como prefeito, também fica preocupado para que Maringá não seja, como é que eu vou dizer, tratado de uma forma diferente. Então, o que é da nossa cidade, nós vamos esperar, até porque a gente precisa atender o nosso povo. E está vindo o nosso relacionamento com o governo federal nosso é excelente. O Ministério da Saúde está trabalhando muito afinado com todas as cidades. Em relação ao governo de estado também, tudo que o governo de estado pode fazer e está fazendo, eu tenho falado quase que diariamente com o governador Ratinho Júnior. Esses leitos, por exemplo, que eu disse, que nós aumentamos aqui em Maringá, para preparar, principalmente de UTI, teve a participação da Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós estamos perfeitamente alinhados. Maringá, Secretaria de Estado da Saúde, o secretário Beto Preta, nosso vizinho aqui, ex-prefeito de Apucarana, tem falado com ele diariamente, com o governo federal. Então, Maringá está sob controle em relação aos recursos e estrutura do governo federal e do governo estadual. O problema, volto a repetir para você, Léo Júnior, o problema é que não se consegue comprar. Eu falei para você, um grupo de empresários colocou a mão no bolso aqui, já arrecadaram quase 2 milhões de reais, 1 milhão e 300, que eles arrecadaram para comprar da China. Então, não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro do município. É porque não tem o material mesmo, inclusive esses testes aí. Prefeito, não saia daí não. Vamos fazer um rápido intervalo, você toma uma aguinha aí e a gente volta na sequência. Esse é o Bande Cidade. Nós estamos falando em full time aqui o tempo todo com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Rapidinho, a gente volta já. A gente volta já. Vem para o Cicred. Atenção você de Sarandim, Maringá e região. Após o sucesso de vendas do Jardim Aurora 2, é a vez do Jardim Aurora 3 anunciar que as obras estão 100% concluídas e o bairro liberado para construção. O Jardim Aurora 3 conta com infraestrutura completa e rede de esgoto tratada. São inúmeras comodidades nesse bairro planejado para você morador e construtor. Não perca esta oportunidade, a sua família merece. Jardim Aurora 3 com sucesso de venda. Ligue Shopping Germânia. Eventos, festas e confraternizações. Shopping Germânia. Um shopping de qualidade superior. Telefone 3028-7004. A impulsiva! A sorte está seguindo as recomendações das autoridades e tomando todos os cuidados, assim como você está fazendo em casa. E agora você pode comprar o seu certificado solidário através do nosso novo site, pelo aplicativo que aceita boleto bancário e também nos pontos de vendas autorizados. Confira o que te espera. 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio. Um Chevrolet Montana no quarto prêmio. E 10 prêmios de mil reais no giro da sorte. Compre o seu pelo aplicativo, pelo site, sem sair de casa ou através dos pontos de vendas autorizados. Vale sorte, solidário. Contribua com a Santa Casa com apenas 5 reais. O que é felicidade pra você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está, assim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, estar com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Promoção do Fim da Picada. Na compra de duas pizzas grandes, você ganha um refri em dois litros. E a taxa de entrega é grátis. Não precisa sair de casa. Levamos até você. Faça seu pedido. 3-3-4-6-4-6-6-6. E 9-9-9-0-7-7-6-7-7. Se você tem financiamento de carro, moto ou caminhão, suas parcelas estão muito altas? Está pagando com dificuldade? Tem parcelas em atraso? Saiba que você é mais uma vítima dos juros abusivos. Mas não se desespere. A G4 tem a solução. Reduzindo em até 80% o valor da sua dívida. Chega de pagar juros. Ligue agora para a G4. 30 40 31 20. Escritório especializado em revisão de juros. Ficar em casa pode ser divertido e muito gostoso. Aproveite este momento para estar com quem você ama e experimentar coisas novas. Para que você possa desfrutar do aconchego do seu lar, nós da GT Foods continuamos aqui. Garantindo o seu alimento com qualidade e amor em cada pedacinho. Vamos juntos cuidar de quem a gente ama. Conte com a gente. Conte com a GT Foods. Estamos de volta ao vivo com o Bande Cidade desta sexta-feira. Falando ao vivo, direto da casa dele, o prefeito de Maringá. Que também está se resguardando aí, né? Porque ele cobra da gente. Então como é que ele vai visitar todas as emissoras? Também não fica legal. A Cris Carreira está mandando a mensagem que ela está dizendo o seguinte. Ela está no Facebook. Você pode entrar lá no Facebook. Nosso prefeito não existe outro igual. Tem muita gente aí que só fala besteira. Vai agradecer ele por ter baixado esse decreto. Vai salvar muitas vidas. O Paulo Roberto está mandando aqui. Aí o outro, a Elaine Aline Paiva está assistindo aqui. Muita gente conectado conosco nesse momento que a gente está falando com o prefeito de Maringá. Olha aí. Deixa eu abaixar aqui agora, senão eu que vou me confundir tudo com o negócio. Prefeito, você viu que o povo divide a opinião. O empresariado até fez uma carreata na cidade, tal, para poder forçar a abertura do comércio. Porque tem interesse. Mas, ao mesmo tempo, tem essa responsabilidade. Libera. Mas aí o funcionário vai correr risco. Como é que faz? Não é? Então existe uma preocupação muito grande. Muita gente questionando, prefeito. Pô, por que tem comércio que pode ficar aberto e tem comércio que não pode? Esse é o questionamento. Mas, por exemplo, mercado é o que vai nos alimentar, matar a nossa fome. A gente precisa do mercado aberto. E para o mercado ficar aberto tem que ter quem vai abastecer o mercado. Então existe uma corrente aí de prioridade. É mais ou menos esse critério que o prefeito usou na hora do decreto? É o critério da essencialidade. O que é essencial, que em modo geral, o alimento, ninguém vive sem o alimento. E também o remédio, farmácia. Então iniciou com alimento, com farmácia, com posto de gasolina, que não tem como deixar de abastecer. Agora, a loja de conveniência, o próprio nome diz conveniência. Não é uma coisa de necessidade. Não é obrigação. Eu respeito os donos, eu respeito os empresários, os comerciantes. Eu, no dia que teve a carreata, eu falei com vários deles. Eu entendo o clamor deles, mas não tem outro caminho. Infelizmente, é o que foi. Então, o critério sempre é de serviços essenciais. Porque o segredo é tirar as pessoas de circulação. Por que a gente não tinha aberto as padarias, por exemplo? Sabe quantas padarias tem em Maringá? Não tem ideia. Quase 500. Nossa. Quase 500. Quantos funcionários nessas padarias? Entendi. Quanta coisa... Ela estava funcionando em delivery. O problema é que muitas delas não têm estrutura de delivery. A gente entende isso. Mas o problema é para que não haja circulação das pessoas. Porque é a circulação que vai espalhar o vírus. Até porque tem uma fiscalização sua, prefeito, que é um pedido seu, que a gente sabe. O toque de recolher, para o povo não ficar perambulando na rua à noite. Nem durante o dia, que a gente viu que teve uma atuação ontem da fiscalização no Parque do Ingá, as pessoas que estavam caminhando lá e assim por diante. Eu quero te dar os parabéns, porque você foi muito bem elogiado pelo fato de ter autuado alguns supermercados que estavam abusando do preço nessa hora tão difícil. Foi bom você falar de mercado. Viu? O Júlio Júnior, é importante aproveitar isso. Amanhã é sábado. Essa semana é a semana que algumas empresas até já fizeram o pagamento. Então, tradicionalmente, aumenta muito o movimento em mercado nesses dias. Então, gente, vamos esperar. Não pega amanhã, que é sábado. Vai para o mercado, enche todo mundo. Espera, reveza com a família. Ele é uma pessoa só, o idoso não pode ir, criança não pode ir, reveza dentro da família, coloca uma pessoa, não precisa destocar. Eu acho que isso já foi falado, comprovado e mostrado que não precisa. E nem de aglomeragem, porque se for aproveitar o sábado e todo mundo querer no mercado amanhã, não adianta nada todo esse sacrifício. Também não dá, não dá. Prefeito, eu lamento, mas o nosso tempo se esgotou e eu agradeço imensamente porque a gente ficou o tempo todo, o programa inteiro, falando com o povo de Maringá e de toda a região sobre o decreto, sobre as normas. Agradeço o Edivaldo Magro, lá da comunicação, Aguinaldo Vieira, o Magrão, né? O Hércules, enfim, uma opção de gente que viabilizou a sua participação aqui imensamente. Agradeço, prefeito. Eu que agradeço, eu quero agradecer muito vocês da Band, que dão esse importante espaço. Quero agradecer a imprensa de um modo geral em Maringá, que tem ajudado muito levar as informações para as pessoas, que ainda tem muita mentira pela internet. Quero agradecer, você citou Edivaldo Magro, Aguinaldo, a nossa equipe da comunicação que está trabalhando 24 horas, a todos eles, muito obrigado. A equipe da Segurança Pública de Maringá, bombeiros, polícia militar, guarda municipal, polícia civil, funcionários da prefeitura. Gente, obrigado a todos vocês, obrigado. Vamos junto com muita oração, com Deus no comando. Nós vamos sair rapidamente dessa, preservando o que tem de mais sagrado, que é a vida das pessoas. Obrigado, Léo Júnior. Obrigado, prefeito. Descansa agora, que nós já falamos bastante. Obrigado. Falamos com o tempo todo com o prefeito de Maringá, no nosso programa, e até para esclarecer e tranquilizar um pouco o povo, né? Não dá tempo de mais nada. Lembre-se, hoje é sexta-feira, você pode pedir uma pizza e receber na sua casa. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana, todo mundo fechadinho. Não tem outra solução. Joelho no chão, o prefeito fala, é hora de rezar. Até segunda-feira, tchau. Bande Cidade, oferecimento, oral sim implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. O solucionador, a maior assessoria de negociação bancária do estado do Paraná. Educação presencial e à distância, o Lingá. A melhor formação. E se crede, fazer juntos pelo agronegócio. Você sabia? Que a vida do Aedes aegypti dura de 30 a 45 dias. E apenas as fêmeas transmitem doenças, podendo picar até 300 pessoas. Uma orientação ex, o repelente para a família toda. Marcia Ângeli. O nome e o sobrenome da dança em Maringá. Avenida Itororó, 217. Fone 3031 9300. Sabor, variedade, praticidade. As delícias do mar e dos rios. Peixaria Piraju. Desde 1972, levando saúde em forma de sabor. Tapeçaria Brasil. Mais de 40 anos de experiência, profissionalismo e conforto. Design e excelência. Especializado em...